Aliás, você entrou na CBT e como é que surgiu o seu convite? O Silvio tá me mandando pra cá. Ele deu uns intiretos no último programa, gente, que foi uma loucura. Mas ele quer 10%, bobo nem nada, né? Vai, 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 vai. Globo? É, exatamente. Ah, é? Essa menina aí vai pra Globo. Ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Ih, menina, você tem coisa de Maísa, não? Não sei. Eu tenho pra mim que pode ser. Aquela... Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. O que você ganha, hein? Boba. Eita. Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 ré mil. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Eu quero fazer um checklist pra saber o que você já passou, ou não. Isso tem no CBT? Já pegou um atalho pra fugir do ratinho? Não, porque o estúdio fica do lado do ratinho. Já tirou Silvio Santos do Amigo Oculto? Não, não tem Amigo Oculto no CBT. Já, porque não tem amigos também. Ah não, essa é a RedeTV. Você já, por exemplo, recebeu um WhatsApp de Silvio Santos? É meu sonho. Receber. Mas talvez pode ser um pouco difícil, né? Tipo, vem aqui, vamos rescindir o contrato. Ou alguma outra coisa. Aboqueia, Boba. Você chama Silvio Santos de Seu Silvio ou Ovo Santos? É... Silvio Santos mesmo. Ah, tem razão. Você já foi atingida por uma nota de 100 no teu olho? Não, mas eu já peguei uma nota de 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele. Foi uma coisa maravilhosa. Isso é roubo, Larissa. Você já encontrou Silvio Santos em Miami, mas fingiu que não viu? Ele acreditou, Marissa, é uma roubo, mas vem pra cá. Não, mas eu já bati na porta do Silvio e ele não me atendeu. Sério? Foi, foi bem frustrante. Foi com o Whindersson. Lá em Orlando. Mas é por causa do Whindersson. Não é por sua casa, é porque ele te ama. E nem ele peidou na sua frente, deu um passo pra ela e falou, vai pra lá, vai pra lá. Não, nunca. Não. Realmente não. Não pode falar, mas nunca teve uma história de peido de Silvio? Não, mas Maísa peidava muito no programa dele, isso eu sei. É, de verdade aparece tudo aqui. Já encontrou Ivo Holanda dando uma pegadinha no camarim? Eita, pois é. E se tivesse numa rola com essa pegadinha, você passa ou repassa? Eu repasso muito. Você já assistiu alguma novela da SBT? Já, as que eu faço geralmente eu tento ver um pouquinho, não muito, mas... E a dos outros? A dos outros não. Ah, não, que nem eu aqui. E já roubou alguma vaga de carro de alguma das filhas de Silvio Santos? Não, eu tenho a minha. Nossa, gente! Desculpa! Já brincou com Maísa? Não, nunca. De verdade. As pessoas realmente gostam de falar isso na internet e colocar uma contra a outra, mas não, nunca. A Maísa é uma grande amiga. Grande! Grande porque temos, né, um pouco... Eu sou, né? Tá brincando, eu vou fazer uma pergunta não. Agora, você largaria o SBT pela Globo? Que isso, gente? Uma pergunta com os trajetores... Não precisa responder! O silêncio! Já fala por todos nós! É, pelo amor de Deus! Isso já me emenda pra próxima coisa que eu ia te pedir, que é com emoção de novela chorando. Quer mais tempo, não? Você... Você costuma cozinhar? Às vezes, é... Às vezes, eu me pego querendo comer uma coisa mais simples, sabe? Eu tô falando até de... Eu sei! Sabe? Eu sei o que você tá falando, mas... A gente não pode falar marca, Shai! Tentei uma lágrima que, infelizmente, não rolou. Eu também não consegui dessa vez. Mas foi bom. Eu tentei, não. Marejou, se deu o close aqui, pegou. Pegou, pegou sim. A gente põe na pós também. Pegou, legal. As atrizes todas põem na pós. E agora, em lá menor. Isso é um lá menor? Você não pegou nem mais! Que isso, Shai! Parece. Parece. E agora, com aqueles clímax de novela... Você dá a busca no seu próprio nome, por exemplo, nas redes sociais? É... Nas redes sociais, não. É. E buscar seu filho na escola, você também não busca, né? E os seus filhos chorando em casa, querendo sua atenção e falam Você não faz nada! Eu perdi a fome! Quem é você pra vir falar de filho aqui agora? Eu tô grávida de Luiz Carlos! Eu também! Quê? De Luiz Carlos! Então, por onde você engravidou? Me fale agora! Me fale agora! Porque eu gravidei de um cara que é mais novo do que o próprio filho! Congela pra câmera! Ih, você congelou maneiro! Agora, você entrou pro Rebeldes, essa novelinha maravilhosa, incrível! Que divertiu a turma toda! Agora, de verdade, foi um surto de novos talentos e também de mononucleose, mas eram jovens que foram alavancados pro sucesso. É! Eu tenho algumas curiosidades sobre A Vela Rebelde e eu gostaria de tirar agora... A Vela Rebelde? Não era novelinha? Não, você falou A Vela Rebelde. Eu não tenho uma de céu da boca há muito tempo! Eu sei! Eu quero tirar as minhas dúvidas sobre a grande novelinha rebelde no quadro... Ui! Ele é rebelde! Chá e Suede, eu vou lhe fazer perguntas, você vira pra lá! Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira pra cá e responde! Tá! Mas aí você vira pra lá... E se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde! Tá! Pra lá! Ah, pra lá! Tá, tá, tá! Eu achei que era pro público! Não, não! Tá, tá, tá! Bora! Bora, bora, bora! Ah, primeiro pra lá! Tá! Tá! Bora! Na novelinha rebelde, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria... Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não! Tá! Bel pegou o Lua que pegou o Mikael enquanto te pegava? Quem na novelinha rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade! Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim, sim! Sim, virou, sim, sim! Mas virou rápido de volta, tá tudo certo, a gente entendeu! De qual integrante da novelinha rebelde você seria fiador de um apartamento? Quem tinha ouvido absoluto? Piro absoluto, ok! Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar... É, o jogo virou babaca! Vou te dar mais um tempinho pra essa! Eu acho que não, hein! Acho que não! Você só escolheu pergunta difícil! Tá bom! Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo! Quanto ganhava na Record? Muito obrigada! Pode vir pra cá, Shai! Eu tentei grávida poucas vezes. E eu tive que falar pra fazer mais xixi. Não, porque dá muita vontade, né? Dá muita vontade. É, aí eu falei, Rafa, você faz xixi! Sério! Agora, eu quero tirar algumas dúvidas sobre sexo no quadro Tô Seca Pra Saber! Já abriu a baraguilha do cara, se decepcionou e falou, Meu Deus do céu, meu Uber chegou, dá licença, eu tenho que ir. Já falou putaria, a pessoa não ouviu e quebrou o clima? Sabe quando você fala não sei o que, não sei o que lá de quê? Você também já. Já ouviu alguma coisa muito broxante e mandou o cara embora? Não. Eu já ouvi, não tô brincando, senta nessa piroquinha. Sério. A gente podia dar uma aula pros homens, do que falar. É, eu falei, cara, bola pra frente, bola pra cima, sei lá, mas tentei dar uma... Você já ficou com tesão numa pessoa no meio de uma cena? Já. Eu tava solteira e aí ele fez meu serviço, fez meu nome e fui pra casa. Eu já fiz meu nome também algumas vezes, sim. Mas também já tive vontade e não fiz meu nome. Ah, isso aí é minha quinta-feira de tarde, isso aí eu também. Já tive muita vontade. Eu fiz filme com o Cauã, né? Já transou em set de filmagem? Já. Mas nos estúdios Globo? É que eu tô aqui há muitos anos, gente. Já deu um belo pula-pirata? O que seria um pula-pirata? Pula-pirata. Não. Não me incomoda, não. Já fingiu o orgasmo? Já. Cara, tem umas caras que eu faço quando eu tô em posições que não tão vendo a minha cara? Que é tipo, ou eu tô vendo TV, ou mandando e-mail, ou tô tipo, cara, que saco, mas vira eu tô... Mas de frente eu tô, cara, que situação horrorosa. Já fez homenagem? Homenagem a dois, que a terceira pessoa pegou um tranço do caralho e não chegou e ficou só você e seu marido? Já, já fiz. Já fez? Já fiz. Com três? Com três. Ah, quando eu marcar depois me chama? Chamo. Tá, obrigada. É legal? Eu não achei muito legal, não. Fiquei com um pouco de ciúme. Deus me livre! Mas eu fiz mais de uma vez, assim. Não foi bom. Eu fiz 17 vezes pra nunca mais. Já brocharam com você? Já brocharam comigo, claro. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus. Em fantasias, sei lá. Ah, eu já botei também, mas nunca fui muito criativa, assim. Eu falei, eu comprei o Wally e Pelicano. E aí, menina, não deu em nada. O cara foi embora. Tá, tá, você se desmerece muito. Eu tô... Não, não, não é não. Eu sei que... Eu namoro, entendeu? Essa galera que namora comigo, depois que você é atingido por uma maluca, bem no meio da cara, é difícil você ficar meio atordoada e vai andando vagando. Mas antes disso, a pessoa... Entendeu? Eu vou indo aqui como um gremlin. Entendeu? Eu vou indo bem devagarzinho. E aí, eu pego um pouquinho... Porque você é uma mulher, por exemplo, eu adoraria te namorar. Ah, meu Deus! Eu adoraria te namorar, de verdade. Você é uma mulher interessantérrima, uma mulher incrível. Eu ia amar. Uma mulher muito forte, muito dona de uma personalidade... Eu adoraria. E rosto, sacanagem. Hã? E rosto, tô brincando. Mas cara, eu ficaria muito feliz. E eu acho você linda. Não precisa, mas obrigada. Obrigada. Mas eu acho mesmo. Ai, aquela que faz a pior cara do mundo. Obrigada. Fico sem graça, gente. Cara... Tô te cantando aqui, né? Vim no seu programa pra falar que queria te namorar. E eu vou pegar seu WhatsApp e a gente se encontra na sexta. Você já falou sacanagem em outras línguas? Não, né? É muito escroto, né? Quero o quê? Penha a tua pé. Ó, caindo em mi culo. Por favor, mano. E sexo com mulheres? Já fiz também. É maneiro. Já namorei uma mulher, né? Ah, é? Ó. Ai, que ciúmes. Quem é? Depois eu te conto. Rafa não, né? Não, com Rafa não. Só pra checar. Não, infelizmente não. Só pra checar. Não, o Rafa é... Vale a pena. Hã? Vale, vale, vale. Rafa, eu sou muito fã dele. Eu vi que ele escreve umas poesias aí. Ele é um cara muito iluminado. Rafa é muito fofo, cara. Ele acabou de aprender a escrever. Então, ele faz a poesia, mas acabou de ser alfabetizado. E você já fez sexo, por exemplo? Você já abriu, você recebeu a visita pela Porta dos Fundos? Já. Me ensinas? Ensinas. Não sei se tem muito segredo. É só ter... Vontade. Não é, não. Não? Não, porque eu... Até te contei isso. Eu já tentei. E aí falaram, ah, não tem aquele chuveirinho. Menina, peguei o chuveirinho. Só que não me disseram, tipo assim, uma semana antes, eu não sei quantas horas antes. Então, eu pus e falei, ué, tá tudo bem. Menina, deu 20 minutos. Mas também tem que saber que pode acontecer. Não, pode acontecer, mas o cara chorou um cano. Ali da... Ali da marginal, quem brinca com fogo sabe que pode se queimar. Você sabe que essa história de ler, normalmente a gente tem tempo de trabalhar no texto. Mas quando chega uma coisa de última hora, tem algumas palavras que são terríveis pra estar num texto como esse. Por exemplo, explosão. Pode ser uma explosão mata três pessoas. Pode ser uma explosão de alegria toma conta das ruas. Uma explosão de feridos. Leandro, começa assim e termina assim. Já passou aquele negócio que a Lilian bit de fígado, aquela... Nunca tive crise de riso. Meu maior temor era ter soluço. Porque eu, quando rio muito, tenho soluço, costumo ter soluço. É que no Jornal Nacional não tinha tanta chance de ficar rindo tanto. Agora, tem isso que você falou sobre o TP que chega na hora e que você não sabe exatamente como lidar com ele. A gente vai colocar agora um TP pra você ler em primeira mão. E você vai ter que lidar com esses imprevistos. Tô meio destrenada, hein, gente? Com teleprompter, hein? Olá, boa noite. No programa... Pode ser um pouquinho mais rápido? Porque eu estou leio rápido. Vamos de novo. Ele vai na velocidade dele. Ele vai na velocidade dele. Ah, é na velocidade dele? Que isso, cara? Nunca fez isso no encontro. Faz tempo que eu fui, pô. Ah, deixa na velocidade dele. Que isso, cara? Olá, boa noite. No programa de hoje, falaremos sobre a invasão dos golfinhos tarados da Amazônia aos parques aquáticos de Fernando de Noronha, organizando belos surubões úmidos que, como Dorival Caymmi dizia naquela bela canção, o peito do pé do Pedro é preto num ninho de mafagafos a sete mafagafinhos que deram três pratos para três tigres tristes. No Ministério divulgou nota 10, nota 10, prestação primeira de Mangueira, 9,5 pro ambiente. Por isso, por um tris, vamos frisar aqui no primeiro-ministro britânico, que disse, com essa micose ardei. Ai, papai, demais. Numa reunião, quem está maluco? Vai jogar cadeia? Outro babaca. Novamente, Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, 2, 3, Pim, 5, 6, 7, Pim, Pim da Manhã Gaiba, Pintópolis, Rolândia. Nomes escrotos. Brasil, parabéns a todos os envolvidos de André Marques e Eterno Mocotó. Essa foi uma reportagem de Maurício Cuduro, participação especial de Sérgio Chapadinho, comentários de Zelda Merda e charges do pau no casulo. Semana que vem com mais um programa do jogo, que acabou, vem aí Pedro Bial com a previsão do tempo. Boa noite, fim do quadro. Maravilhosa! Ai, ai, parto! Não parto do nada, maravilhosa! Por exemplo, já teve num date, foi encontrar alguém, e naquele momento que o cara abaixou a calça, você falou, não é uma refeição, mas é um aperitivo. Já. Já? Só, tipo, não dá pra almoçar, mas é um bilisquete, uma coisa nossa aqui, de uma quinta-feira. Se o boy não colocar a mão na massa, ele dança? Ou dá uma, a massa dá aquela, aquela solada, aquela coisa mais... É, sem fermento é duro, né? Ah, sem fermento é duro e com fermento também. Ninguém engole, né? Ou é duro ou é mole, né? É mole, sem fermento é mole. E, por exemplo, o ideal é o banho-maria. Antes ou depois? Ah, antes, né? Fica tudo limpinho, né? Você lambe a colher de pau antes... Já lambi hoje aqui com você, inclusive. Mas louva a colher de pau antes ou só depois que o caldo já engrossou? Desculpa, Ana. Acho que antes, né? Porque senão não engrossa o caldo. E aí como é que faz? E já tentou, tipo, esquentar ali o forninho, mas na hora H a massa não cresceu? Já, já, já. Forno ruim, forno ruim. Já passei por isso diversas vezes. Menina, na verdade, é a minha realidade. É constrangedor, na verdade, não é? É. O que que você fez? Chorei. Fiquei mais mal mesmo. E você já viu uma massa de bolo muito grande e ficou com medo de danificar o forninho? O forninho... Rapaz do céu, precisa muito cuidado. Bastante cuidado, né? Precisa muito cuidado, porque, inclusive, dependendo, né, se é grande demais o forninho e tudo mais, mas a massa, o resto, vai tudo pro buraco. Vai tudo pro buraco, é maravilhoso. E qual é a melhor maneira de, por exemplo, conferir se a massa tá dura? Ah, acho que tem que apalpar. E você, 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 você besunta, você, 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 você põe a mão ali pra besuntar, pra fazer a massa, pra... É, pra ver acontecer, pra ver se tá tudo bem, se pode continuar, se pode botar no forno. Às vezes prova com o dedo. Também, é. Com o dedo pode ser. E você já falou que você é boa de esconder a salsicha, você falou isso pro Loura uma vez. Gente, ela falou isso pro Loura, não foi? Foi. Você, eu tô com tanta vergonha, gente. Não estou falando de você, estou falando de mim. Tá bom. Uma rabada mal servida pode causar desconforto? Olha, outro dia a gente teve um problema de rabada lá no programa, que esse rabo foi parar em todas as redes sociais. É. Dá um desconforto terrível, uma rabada mal entendida. É, uma rabada mal entendida. Não dá muito certo. Não dá muito certo. Uma vez, o Rafa mesmo adora comer rabada, só que eu tô de dieta. Então, às vezes, eu realmente não consigo. E na hora de bater os ovos, tem que ser delicado, né? Não, eu acho que bater ovo depende, né? Depende. Então, pra não se enrochar com os fios de ovos, de repente é uma coisa... É, depende, por exemplo. Tem algumas coisas, inclusive, que não pode mexer muito, porque senão desanda. O ovo mesmo. Sim. Dependendo do que você vai fazer, o ovo tem que ser delicadamente. Porque o ovo quebra fácil, né? Quebra fácil, quebra fácil. E você já se apaixonou pra alguém? Não vou perguntar isso nem fudendo. Você já pilotou um fogão com mais de duas bocas? Duas bocas, três bocas... Deus... Deus... Já... Ela tá vermelha! Senhor, me perdoa, tô com medo de ser... Fui demitida? Fui demitida. A gente tem que ir. Você já levou comida do programa pra casa? Já. Te amo tanto, te amo tanto, Deus. Já se mentou baba de moça? Ai, eu gosto muito de baba de moça. Jesus do céu. Força. Quer um polvilho? Quer alguma coisa? Não, obrigada. Tá molada comigo? Força. Vai, força. Não, eu tô com força, mas é porque... Então assim, você acha que aquece mais o... Aquele que é no gás, que você vai dosando ou que desce a lenha? Como é que é? Nada. Nada. Esteve aqui, pelo amor de Deus. Numas são as caras, mas tem uns ninas! O que é que isso deve? Para a nexta vez? Obrigado.